Nesse vídeo, eu vou ensinar a fazer uma carteira de mão. Ela tem um bolso com visor na parte externa para guardar o celular. Na parte de dentro, ela tem compartimento para seis cartões e um bolso para notas. Se você não me conhece, eu sou a Priscila, do canal Crush Costura Criativa. Sejam todos bem-vindos! Se você gostou da peça, deixe seu like e se inscreva no canal. Toda semana tem passo a passo de costura criativa, de forma rápida e objetiva. Bora pras medidas! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos começar pelo bolso externo. Peguei a faixa de tecido, que tem 4 por 21 cm. Vou dobrar estilo viés. Vou posicionar esse tecido na parte superior do plástico cristal e vou costurar. Coloco o plástico no direito do zíper e costuro. Ficou assim. Reparem que eu fiz uma costura de segurança nos dentinhos do zíper. Coloco o zíper no direito do forro e faço uma costura de segurança. Corto os excessos de zíper. E faço uma costura de segurança para prender o forro. Posiciono as laterais direito com direito e costuro com margem de 1 cm. Corto o excesso de tecido dos dois lados. Assento a costura e faço o pês-ponto. Agora, vamos juntar o topo direito com direito. Esse tecido vai ser a aba. Se vocês estiverem usando um tecido que tem direção, precisa tomar cuidado para a aba não ficar de ponta cabeça. Costuro com margem de 1 cm. Assentei a costura e vou fazer o pês-ponto. Dobro o tirante, estilo viés e costuro as laterais. Coloco a meia-argola. Posiciono o tirante logo abaixo do zíper e faço uma costura de segurança. Marco o meio da parte inferior. Marco o meio do fecho, junto direito com direito e faço uma costura de segurança. Agora, nós vamos para os bolsos internos. A largura da carteira tem 23 cm. Eu dobrei todos os bolsos do lado oposto. Então, um bolso ficou com 12 cm. O outro com 8,5 cm. E um com 9 cm. Vou pês-pontar todos os bolsos. No bolso maior, eu marco um centímetro e meio. Posiciono o bolso que tem 8,5 cm de altura. Costuro na pontinha. Posiciono o último bolso e faço uma costura de segurança. Ficou assim. Agora, eu marco 8 cm e depois 7 cm. E vou costurar em cima das linhas. No tecido interno, eu marquei 1 cm em toda a volta. A altura tem 24 cm. Eu vou marcar o meio da parte superior. Marco 3 cm nas laterais. E vou riscar. Depois disso, nós vamos posicionar os bolsos. Faço uma costura de segurança. Vamos para o fechamento. Junto direito com direito. Vou alinhar primeiro os meios. Marco uma abertura na aba para desvirar. Vou arredondar os cantos de baixo com uma moeda de 10 centavos. Costuro em cima da linha. Vou cortar os excessos de tecido. Vamos despontar a aba e fechar a abertura. Depois disso, vamos colocar o botão. Marco o meio do fecho. Marco meio centímetro nas laterais. Vou cortar para ficar nesse formato. Agora, eu marco um centímetro e meio. E marco meio. Vou furar. Vou posicionar a parte mais fina do botão. E vou prender com balancinho. Encaixo outra parte do botão. Dobro a carteira. E eu vou pressionar o botão para marcar a posição. Vou furar. E depois de colocar o botão, a carteira está pronta. Obrigada por ficar comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto